Fala galera Monstra! Tudo tranquilo? Sinistran aqui com vocês, continuando com a nossa sériezinha de Prison Architect modo campanha. Então, daquele jeito... Ih, cai uma sujeirinha aqui. Puxa uma cadeira, senta no chão e partiu! Tá rolando um tumulto aqui, né? What the fuck? Vamos lá! Instale um novo sistema de irrigação. Instale alguns irrigadores borrifadores na cozinha. Como? Eis a pergunta. Objetos. Vamos dar um pause aqui. Extintor de incêndio. Não, eu quero irrigador. Cabine. Extintor de incêndio. Não cara, eu quero... Deixa eu ver aqui. Borrifador. Borrifador na cantina. Tem umas opcionais aqui também pra fazer, né? Nossa, começou a complicar o bagulho já. Borrifador deve ser extintor então, cara. Não traduziram exatamente. Vamos colocar aqui. Coloquei? Coloquei. Vamos colocar do lado do fogão, lógico. Na cantina. Cantina tem que ser um aqui. Um aqui. Aí. É... Conecte os borrifadores da cantina ao encanamento. O da cozinha e da cantina nos encanamentos. Vamos pegar cano fino. Pera aí. É... É... É daqui onde tá a caixa. É... Calma aí então. É cano... Daqui. Difícil de saber, cara. Um daqui e um daqui. Dois e dois. Caraca, que bagulho. Não mostra daqui, né, mano? Aí. Agora daqui da cantina. Porra, que bagulho difícil, mano. Daqui. Desse aqui, ó. Desse ponto aqui. É... Vamos passar um... Cano de passar tolete aqui. Canão grosso. Aí. Passar um fininho. Agora eu fudeu porque eu não lembro onde que tá o... O outro. Tá do lado da luz aqui, ó. Um barulho de coisa arranhando, cara. Nossa, que sensação horrível. Cadê o outro que eu coloquei? Por aqui. Ah, aqui, ó. Tá bem em cima da luz. E o outro tá aqui. Tá bom. Bem em cima da luz. E o outro aqui também. E tem mais um aqui, ó. Esse aqui já tá mais difícil. Ele tá mais ou menos aqui, ó. Pronto. Pau na máquina, irmão. Olha, a galera tá meio que... Doida, velho. Acho que vai rolar uma... Rebelião daqui a pouco. Recriação dos detentos. Tem que colocar... TV nas... Tem TV? Vamos colocar aqui... TV pra galera assistir. Caro, hein, velho. Essas TV aí. Porra. Necessidades ambientais. Ah, vamos contratar aqui... Faxineiro. Três tá bom, né, mano? Ninguém quer ser faxineiro mesmo. Deixa eu ver. Recriação e comida. Ah, beleza. Isso aí pode dar uma melhorada, tá? Pra dar uma ajudada nos caras. Tem uns que já tão mais... Sossegadinho, ó. Não, não tá, não. Os caras tão pulando. Feito... Ó o Luiz. Luiz é detento. Dois dias sem incidente. Dois dias. Record, hein, fi? Caraca, mano. O cara tá de oclão escuro, pá. Ele é o... Ele é o... Manda a chuva do bagulho. Ó, tá caindo aqui o nosso perigo. Beleza. Dois detentos dizem que são bem tratados. 49 diz que tem sérias reclamações. Vamos lá, vamos só esperar. Ó, os caras agora saíram, ó. Esse aqui tá agitado. Tem outros que já tão mais sossegadinho aqui, ó. O mole tá de boa. Deixa o meu operário aqui tá cansado, hein, mano. Beleza. Ficou só os opcionais. O presidente vai ligar. Vamos... Vamos ver o que o presidente quer. Houve um incidente nos chuveiros. Tem um corpo. Oh my god. Na verdade, dois corpos. Puta merda. Por sorte, temos câmeras lá. Como assim? Câmera no banheiro, cara? No chuveiro? Quando tiver um tempinho, clique na Polaroid nos chuveiros e veremos o que aconteceu. Cadê? Como que eu faço pra isso acontecer? É... A Polaroid de chuveiro. Cadê? O foda é aqui, né? Ah, aqui, ó. Tem a Polaroid aqui, ó. Clique pra ativar o outro capítulo. Então o cara tava tomando banho ali de boa. Num banheiro sujo. Veio um gordinho com a faca de rocambole. Falou, você quer um pedaço de bolo? Eu vou te dar um pedaço de torta. Agora não. Sony Palermo, sozinho. Perfeito. Ah, então o Sony veio por Tarais. Porque é do seu próprio irmão? Nico Tamoretti, você levou um tempo. Vamos direto ao assunto. Eu nunca entendi o que a vadia da minha irmã viu em você. Isso foi ideia dela? Foi do velho? É isso que você pensa, seu merda? Eu não queria que ele se machucasse. Eu o amo como se fosse meu pai. Meu pai. Estou farto de ver esta família ser derrubada pela sua estupidez. Um incêndio era pra você. Ah, então descobrimos aqui quem botou fogo na cozinha, mano. Então considere retribuir o favor. E uma briga de facas. Só que aí chegou o mano ali atrás com um cabo. Um cabo... Não vire o santinho. Nós dois sabemos que você planejou me eliminar um dia. Aí vem o cara por trás do Hitman. É... Você sempre foi um cara esperto, Nico Bellic. Isso aqui não, o jogo é errado. Olha onde isso te levou. Não se preocupe, você não vai sentir nada. É você que não vai sentir nada. Eu te disse, proteja a sua retaguarda. Entraram numa briga corporal. Sangue pra tudo quanto é lado. E facadas e tapas na cara. E puxão de cabelo. Você já conhecia o Frank? Ele tem um talento especial com cordas de piano. Ha 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 ha. E a briga continua. Um esbofeteia o outro na cara. E aquela facada no esôfago. Mas falando sério. Quando ele morrer. Vão achar que foi suicídio. Ah, toma essa facada no bucho. Eu não vou sozinho. Então o Nico ficou inconsciente. Nossa, o outro tomou uma facada no pescoço e saiu correndo. Jorrando sangue e ketchup patrugando dos lados. Meu Deus do céu. Então morreu aqui o gordinho e o que tomou a facada. O outro ficou inconsciente. Caraca, mano. Que coisa de louco. Fantástico. Parece que a família Palermo finalmente está ficando sem membros. Você pode apostar que os palermos estavam vendendo esses narcóticos para todos os espertalhões aqui. Os guardas estão me dizendo que viram vários prisioneiros com sinais de abstinência desde o incêndio. Eu quero que você reviste cada detento e cada cela. Aposto que iremos encontrar drogas por toda a prisão. Então vamos... Olha, tem uma luzinha no meu mouse. Vamos procurar drogas. Então dá um pause aqui que eu não sei como funciona. Contrate mais guardas para acelerar a busca. Como que eu faço? Como que eu faço para... Vamos pegar mais guardas então. Vamos dar um playmaca. Aí. Ai, coloquei um guarda mais, não. Não. Esqueço que o botão direito não... Não elimina. Como que eu faço para... Ah, eu apertei o botão... Não. O botão esquerdo... Eu esqueço que o botão... Que o botão direito você manda o cara. Olha, eu abri um... Tem uma válvula aqui. WTF? É válvula do que isso aí? Encontrei todas as drogas na prisão. Como que a gente faz isso? Ação? Revistar. Ah, tá aqui ó. Revistar. Ordene a revista imediata de todas as celas. Isso levará algum tempo e deixará seus detentos muito irritados. Fechar celas. Tranque todas as portas da prisão instantaneamente. Trancar. Mande todos os detentos dispostos de volta para suas celas. Isso deixará os detentos muito irritados se você os deixar trancafiados por muito tempo. Vamos lá. Revista em andamento, cambada. Caraca. Zero de 335. Agora começou. Encontramos aqui um... O que é isso aqui? O que é isso aqui? Cigarro. Tesoura. Faca. Remédio. Drogas. Furadeira. Faca. Garfo. Meu Deus! Tá pipocando coisas em tudo que eu tenho lugar. E o presidente tá ligando. Fala, presidente. No lado positivo, não é tão mal como poderia ter sido, mas de fato há problemas de dependência de drogas e álcool. Precisamos ajudar esses homens. É a única maneira de impedir essas atividades e lidar com os sintomas. Inicie um programa de tratamento contra drogas na enfermaria. Nossos médicos vão administrar um substituto químico que ajudará a aliviar a abstinência dos viciados. Para os alcoólatras, não há um substituto químico. Então, sugira o início de sessões de terapia em grupo. Você terá de construir uma nova sala de convivência para promover essas reuniões. Para iniciar novos programas, acesse relatórios no canto inferior direito da tela e depois Programas. Se em qualquer momento que não tiver certeza do que fazer, realce o objetivo e virá instruções adicionais. A enfermaria é aqui embaixo. Então, vamos dar um pause aqui. Programa de tratamento contra drogas. Clique em relatórios no canto inferior direito da tela. Depois seleciona a aba programas. Cadê aqui? Programas. Aqui, programas. Maravilha. O programa se chama tratamento farmacológico do vício em drogas. Nossa! Tratamento farmacológico do vício em drogas. E é realizado na enfermaria. Você precisa definir pelo menos duas horas de tempo de trabalho no regime para permitir que os presos participem. Pelo menos duas horas de tempo. Entendi, mas foda-se. Cadê? É esse aqui? Tratamento químico no vício. Olha, aprendizagem de carpintaria. Acho que é esse aqui mesmo. Não tá o mesmo nome, mas foda-se. Iniciar. Sem período no regime. Cadê o regime? Onde que eu... Aqui, regime. Ah... Duas horas. Não, eu quero... Como que eu faço? Para colocar aqui. Sem período no regime. E como que eu coloco... Você precisa definir pelo menos duas horas de tempo de trabalho no regime. Tempo de trabalho. Ah... Entendeu. Então vamos tirar aqui, por exemplo, aqui e aqui. Foi. Vamos ver. Sem período no regime. Tem que ser duas horas... Se... seguintes. Aqui a gente deixa tempo livre. É isso? Por que que tá... Não dá para entender. Tá piscando aqui. Área comum. Ah, tá. Aqui é uma área comum... É um... Pera aí. Puta. Já tô perdido já nas coisas que eu tenho que fazer. É... Tá. Programa aqui de... Tratamento contra drogas. A gente conseguiu. A gente fez aqui. Só que ele... Eu não entendi muito bem esse negócio de relatório aqui. Tá falando que tem sem período no regime. Você vê em regime. Não tem o item aqui para a gente... Colocar. Mas tem aqui... Duas horas. Aqui é duas horas... Porque se bem que aqui... Das seis às sete é uma hora só, né. Então... Pera aí. É... Vamos fazer o seguinte. Aqui. Acho que... Tá bom. Do meio dia a um os cara comem. Às duas horas da tarde até sete horas da tarde os cara ficam com tempo livre. Os cara ficam muito tempo livre, né. Ai, ó. Como que... Como que... O bagulho não vai, mano. Tô entendendo essa birosca. Quero fazer o bagulho funcionar, cara. Ahn... Programa de sistema de tratamento... Realidade da enfermaria. Você precisa definir pelo menos duas horas de tempo de trabalho no regime. Para permitir que presos participem. Duas horas de tempo no trabalho no regime. Tá. Tem dez na fila. E aí. Tem que criar uma área ali. Tinha que ter aqui, né. Para mim duas horas é isso, cara. Das oito às nove. Das nove às dez. Para mim é isso. Para mim é isso. A locação. Eu já tô vendo uns bagulho e nada a ver já ali. É... Tá. Sei lá. Bom, o que importa é que o bagulho deu certo aqui, ó. É... Vamos fazer então a área de programa de terapia de grupo para alcoólatra, ó. Construir uma sala de convivência. Vamos ver aqui a sala de convivência. Essa é a sala de convivência. A gente vai ter que criar aqui... Paranauê. Então vamos fazer o seguinte. Vamos fazer do lado da enfermaria. Uma área pequenininha aqui. Não precisa de muita coisa também, não. Deixa eu ver. Uma área dessa aqui tá bom. Não. Eu vou fazer ela aqui, ó. Vou fazer ela aqui. Não precisa ser muito grande também não, viu. Sete por sete eu acho que tá bom. Aí. Vamos botar uma... Uma porta... Aqui, ó. Não dá pra colocar uma porta aqui por quê? Por que que não dá pra colocar uma porta aqui? Só uma porta de serviço? Não. Porque eu acho que não tá construído ainda, né? Parede de concreto. Setor. Uma área comum. Então, é uma área que eu preciso... Como que é o nome da área? Área de convivência. Nossa, tên e cru, tério, vai. Há, tên e cru, tério, vai. Há, tên e cru tre, vai. Esse cara vai criar quando o bagulho é disso aqui, hein? Nossa, velho, tá ficando meio perdido já no negócio Programa de terapia de grupo Vamos ver aqui, programa, cadê? Terapia em grupo para alcoólatras Duas horas também Aqui o tratamento de vício está funcionando Precisa de uma sala, tá? A gente está fazendo uma salinha aqui, irmão A gente está fazendo uma salinha, fica de buena Assim que o bagulho funcionar Vai que vai, irmão Comece a curar os vícios em drogas dos detentos Olha, eu posso mover o negócio agora que eu reparei Puta merda Tá, os caras vão ter que criar aqui a bagaça Eu preciso colocar ali uma porta Por que que eu não posso colocar uma porta aqui? Cara Demolir uma parede aqui, ó Aí, ó, por que que eu não posso demolir aqui? Porra, velho Que bagulho chato, mano Vamos colocar aqui Colocar um negócio aqui Já que a gente não pode fazer o jogo O esquema mais da hora Vamos fazer um esquema Porco mesmo Lajota de concreto Por que que eu não posso colocar piso de concreto? Mas eu posso colocar lajota de concreto Somente interno Lógico Tá vendo? Tem que ler Se eu não ler É nisso que dá Uma área aqui comum Ainda não terminaram aqui, ó Demora demais, cara Piso de madeira Vai ser aqui Só que não Ele precisa terminar Essas paradas aqui O bagulho fica piscando Me dá uma raiva Me dá uma neura, mano Os cara ainda estão construindo aqui Caraca, que demora, irmão Cadê os caras carregando Vamos lá Vou olhar direto pra cancelar Ctrl Clic de esquerdo pra fazer como Prioridade alta Agora sim os caras vão terminar de construir a bagaça Mano, eu tô achando Deixa eu ver o negócio Deixa eu ver o negócio Acho que eu fiz umas Acho que eu fiz umas merda com essas portas aqui Eu acho Que É Eu tenho que virar elas Agora que eu me liguei Foda-se, vai ficar assim Puta, quase que eu coloco uma ali Eu tenho que virar elas Elas estão de lado Mas foda-se, tá funcionando Tá abrindo e fechando Pra quem nunca jogou isso aqui Tá ótimo Tá excelente O que que esses mano estão fazendo aqui Porra, não terminaram ainda Esses caras estão muito devagar, mano Aleluia Setor é uma área comum Aê O que a gente precisa fazer Oito cadeiras Porra, a cadeira é pra garar, hein Fim Então vamos colocar aqui Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete E oito Ei, maravilha Uma área comum Vai ser piso de madeira Né Se você quer Se você quer Melhorar a sua vida Você Tem que ter um Um Certo Como se diz Não é agradecimento É incentivo, né Pra melhorar Se você quer uma coisa boa Você vai ter coisa boa Em troca 286 De Produto, né De coisas de tráfico Ah, tem que colocar luz aqui Peraí Esqueci Eu esqueço Eu esqueço Desses pequenos detalhes Por que que eu não posso colocar luz aqui Por que que eu não posso colocar luz aqui Desse lado Ué Por que que eu não posso colocar aqui Estranho, cara Foda Foda que o jogo Não fala, né O porquê Tipo, ele simplesmente Não deixa Foda-se O jogo simplesmente Não deixa você construir Algumas coisas Daqui pra cá Estranho Ele não fala Ó, você não pode Por causa disso Diz disso Vamos aumentar o tempo aqui Os caras são Devagar Quase parando Colocando um chãozinho De madeira Será que eu vou ter que Contratar alguém aqui Vou ter que colocar um psicólogo Quer ver? Vou ter que colocar um Psicólogo aqui Mais isso ainda Vou ter que pagar um psicólogo Pra eles Caraca, mano Os caras vivem Na mordomia, irmão Opa O presidente ligando Muito bom Nós fizemos a diferença aqui E acho que a prisão Está novamente Sob controle Você pode ficar E melhorar mais a prisão Ou podemos seguir Para a próxima Unidade Quando estiver pronto Para prosseguir Clique na polaroid Na enfermaria Cadê? Ah, está aqui Vamos ver Qual é que é a próxima Aos poucos Eu vou entendendo Como que joga Essa bagaça O cara está com uma 12 Aqui, mano Qualquer coisa, né? Ih, está chegando A advogada Até vi Que vai dar merda Advogada Na prisão Coisa boa, não é? O meu cliente é inocente E blá, blá, blá Ninhê, ninhê Vitália Ah, é a mulher do cara Não é Advogada Quer ver que é a mulher Que Vai matar Que mandou matar Todo mundo aí Para virar A líder Vitália Não está nem dando bola Para você, irmão Três pontinhos Pontos de interrogação A mulher não está nem Aí para você, não Irmão A mulher não fala nada Ela só passeia Para lá e para cá Bochecha fofa Desculpe Eu fiz cagada Agora Corre Eles disseram Que o papai Não passa Dessa semana Eu sei Eu vim para dizer adeus Sabe A gente poderia Ir embora agora Você e eu Essa vida de merda Levou tudo embora Eu gostaria disso Mas não posso Eu sou um palermo Eu sou um palermo Nico E sem o papai E você Forasteiro No seu lugar Nossos inimigos Vão avançar direto Nesta família Eu não permitirei isso Eu tenho que mostrar A eles Que um palermo Ainda está no trono Uia Uia O que ela vai sacar Daquela bolsa O que Então você está aqui Para me derrotar Depois de tudo Que passamos Ai 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 O que ela vai sacar Dessa bolsa Nico 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 Você é tão antiquado Não fofura Estou pedindo Divórcio Pior ainda Do que Matar Que porra Está de brincadeira Eu sou um homem morto Aqui sem a família Me apoiando Eu sei querido Mas isto Não é mais A minha conta O cara ficou Emputecido Total Tem uma caixa De madeira Por que Tem uma caixa De madeira Deu um beijinho Na tese Papai Eu desejo Um lugar melhor Para você Papai E ela passa Por cima da cama Aqui Foda-se O cara está descansando Adeus Nico Virou as costas E saiu vazado Caraca Que mulher Sangue frio Em mano Capítulo 3 Gabos Opa Um jornalzinho Só para dar aquela Aliviada na tarde CNDC notícias Revolta na prisão Estadual de Alchemico Funcionários De seguranças Saíram até o perímetro Para aguardar Assistência Militar Vários funcionários Ainda estão Desaparecidos Inclusive o diretor Charles Wallace A rebelião Surgiu Após a prisão De vários juízes Importantes Que diziam Ter recebido Incentivos financeiros Em troca da Imposição De sentenças De prisão Mais duras Opa Chegamos aí No Brasil E aqui Tem uma versão Do japonês Federal Versão negra E do Ruivo Caraca Vamos prender Todo mundo Nessa porra Dizem que Douglas Benedict Atualmente Cumprindo pena Na prisão Perpétua É o cabeça Portais Da onda De violência E para Colocar Lenha Na fogueira Porra Fia Ser Ruim As fontes Dizem que O submundo Criminal Foi abalado Recentemente Por uma série De assassinatos De alto Nível Entre Os quais As tentativas De assassinato Do chefe Da máfia Victor Palermo No mês Passado O prefeito A cidade Calvin Heller Acaba De divulgar Esta declaração Para quem questiona Nossas políticas De reintegração Positiva Isto deve servir Como lembrete Estes homens Recebem Acomodação E alimentos O privilégio De ter trabalho Pago É assim Que eles Recompensam Os contribuintes Que fornecem As comodidades O substituto Do diretor Charles Wallace Um novato No gargo Vigou Incubido De restaurar A ordem Soi Joe Vamos ver Se a falta De experiência Terá custos Durante esta Crise De Fisser E tá rolando Uma rebelião Na poxa Nossa Tacou fogo No neguinho Ali Tem uns caras Nossa Policial morto Tá uma Desgraceira Louca Bom galera Mas é isso Eu vou finalizar Este vídeo Por aqui Espero que tenham gostado De mais Dessa gameplay De Prison Arquitect Modo campanha A gente se vê No próximo vídeo Sinistro Se despedindo Um grande abraço Para vocês Valeus Fui Peace